No Novo Testamento, a traição de Judas se destaca. O seu arrependimento devolvendo as 30 moedas não parece negligenciado. Qual lição poderíamos tirar desse ato? A traição de Judas não foi, na verdade, um desejo de trair Jesus. Nós chamamos de traição porque a gente tem uma leitura como se a intencionalidade dele fosse entregar Jesus para atraí-lo. E não era. O interesse de Judas era provocar o confronto entre Jesus e o Império Romano na crença de que, se Jesus confrontasse com o Império Romano, os romanos saberiam a força que Jesus tem. Um homem que acalma tempestades, que cura leprosos, que multiplica pães, que faz coisas incríveis, precisava se defrontar com o Império Romano para acabar de vez com eles. Esse era o pensamento de Judas. O que ele queria é ver o circo pegar fogo. Ele queria ver Jesus mostrar o poder dele e desbancar os romanos. Então, ele entrega Jesus aos sacerdotes dentro dessa perspectiva. Opa, agora sim, quando acontecer, vai se dar o pior. Não acontece. Ele esperava que Jesus destruísse os soldados e aí mostrasse com aquele poderio enorme, porque o Messias era esperado como sendo o Senhor de todas as coisas. As profecias apontavam para isso. Que o seu reino não teria fim, que ele sentaria num trono eterno e que mandaria sobre todas as nações da Terra. Ele seria o rei dos reis e todos se curvariam diante dele. Então, ele estava achando que Jesus estava muito lento nesse processo de demonstrar quem era ele. Então, ele cria essa situação para provocar o confronto de Jesus com os soldados. Quando ele percebe que não acontece o que ele imaginava e que, frustrantemente, Jesus não faz nenhum... Além da cura da orelha do malco, o servo do sumo sacerdote, além disso, ele não faz nada. Ele se submete, ele vai manietado pelos soldados, ele é preso. Cara, não acontece nada do que eu pensei. Pensei que fosse acontecer uma explosão no mundo. Nada. Então, ele é tomado de um remorso na mesma noite. Na mesma noite. Ele sai e vai aos sacerdotes, ingenuamente, querendo destrocar. Ele leva as moedas porque ele quer desfazer o negócio. Ele diz, olha, estão aqui as moedas de vocês, me mandem, me passa ele de volta. Só que os sacerdotes não estavam nem afim da moeda, eles queriam era Jesus. E foi excelente o fato de Judas ter apontado para eles prendê-lo naquele local do orto, porque não tinha ninguém perto. Já fazia tempo que os sacerdotes queriam prender Jesus, mas ele estava sempre cercado de gente, nunca dava. E se eles fossem prender Jesus ali com aquele monte de gente em torno dele, ia ser um massacre, ia ser um horror. Então, eles tinham que pegar Jesus escondidinho. Como Jesus não ia muito a Jerusalém, a sua imagem, como é que ele era fisicamente, não era muito bem conhecida. E os soldados romanos não sabiam. A gente vai prender esse cara, mas ele anda com esses doze. Quem é ele, de fato? Então, você tem que dar uma dica para nós, para a gente saber quem era Jesus. E ele dá essa dica. Eu disse, olha, o cara que vocês vão prender é o cara que vai dar um beijo no rosto. Esse é que vai ser Jesus. Então, o que identifica Jesus não é nenhuma característica física que ele tem. É o beijo que Judas lhe dá. Eles vão para o orco e Judas vem junto com os soldados. Ele é testemunha da prisão. Então, ele está esperando que o pau quebre ali. Aí, se aproxima e Jesus, quando o vê, diz, Amigo, a que viesse? E Judas se aproxima e dá um beijo nele. E o Jesus saca qual era de Judas e diz, Judas, é com um beijo que tu me traz. E aí, os soldados, vendo a quem ele beijou, vão e prendem Jesus. Quando ele percebe que deu tudo errado, ele diz, pronto, tudo errado. Aí, ele corre, precisa dizer, não, está aqui as moedas. Não, não, me devolve o cara de volta. Não, eu pequei traindo sangue inocente. Eu não queria entregar ele, não. Eu queria que ele confrontasse. Não aconteceu, me dá o cara, me dá o cara. E os soldados e os sacerdotes, não. O que nós temos a ver contigo? E como eles não recebem as moedas, ele joga as moedas no pátio do templo, o que prova que ele não queria o dinheiro. Porque, se ele quisesse, ele teria ficado com o dinheiro para ele. Ele joga o dinheiro, não quer esse dinheiro. E diz o texto, ele, então, jogando as moedas no pátio do templo, procurou uma árvore para enforcar-se. Então, ele não aguentou o peso da culpa. Essa circunstância prova que ele não tinha interesse de traí-lo. E o interesse dele era de promover, na verdade, um confronto entre Jesus e os romanos. Isso não acontece e ele, então, não suporta a culpa.